Bom dia meu povo, bom dia. Mais um videozinho aqui top aqui. Esse vídeo merece like galerinha, que eu vou fazer pra vocês agora. Aqui a oficina, ali minha residência, humilde residência. E eu vou fazer um serviço aqui e mostrar pra vocês aqui o passo a passo como fazer. Olha galerinha. Esse carro aqui, ó. Esse carro aqui do rapaz, do vizinho meu aqui, é vizinho. Vou fazer a troca dessa peça aqui, ó. É o anti-chama. Olha bem pra ele aí, ó. O anti-chama, o respiro do óleo do motor desse carro. Veja bem, essa aqui é uma peça nova, ó. Essa peça costuma entupir aí e ficar, ó. Veja bem aqui, ó. Olha aí. Olha o que acontece aqui, ó. Debaixo desse carro aqui, ó. Olha o meladeiro de óleo de baixo desse motor aqui, ó. É aqui nele, ó. No anti-chama, o respiro do motor, ó. Vou mostrar pra vocês aqui como é que troca essa peça rapidão. Aqui, ó. Você olhou lá, ó. O vazamento é nessa parte aqui, ó. O vazamento lá é aqui, por aqui, ó. Nessa parte aqui desse... Do respiro do motor, do anti-chama. Olha, galerinha. Isso é três parafusos, ó. Aqui, ó. Fica aqui, ó. Um, dois, três. Veja bem, são três parafusos nele. Vou tirar daqui rapidão, aqui sem corte aqui. Esse vídeo é sem corte. Olha, Tico. Vou tirar. Presta atenção, Tico. Viu na chave, Tico? Vê se tu consegue pegar lá. Tico. Foguei já o primeiro. Vou afogar aqui o segundo. Segundo parafusos, Tico. Põe aqui embaixo. Ele cabeçura. Já afoguei todos eles. Tem o terceiro parafusos aqui, Tico. O terceiro... Eu acho que eu vou ter que... Me trair. E aqui sim tem outro parafusos. Vou colar aqui. Vou alojar aqui. Fazer de limpaude. Vamos lá. 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 Vamos lá.